Música Tem uma armadilha aqui com leito Vou ver aqui agora Como é que tá ela aqui Ver aqui os peixes aqui Que eu peguei aqui Eita, tá lá no fundo Vamos ver aqui que peixe tem aqui dentro Bastante peixe aí Olha só Peixe aí Os peixãozão, caralho E as piabona aí Tem mais ali E o enganche Tem um enganche aqui Nessa grotazinha aqui Vou reparar ela daqui a pouco Eu botei ela ainda agora ali Já peguei um caralho grande Um bem grande aí Tá aí o enganchezinho aí Tem vários peixes aqui Aqui tem essa daqui E aí tem a grandona zona Pra ali ó Vamos lá mostrar ela pra você Como ela é grande Tá aqui a lagoa Ali é o começo da lagoa ali Naquela cerca ali é o começo É muito grande Ela se estende Ela se estende Uma área muito grande Olha só o tamanho disso aqui ó Já já vou entrar aí Tem um enganche aqui Que eu botei Olha só esse enganche aqui Vou dar uma ribadinha aqui pra ver Ainda não tô vendo nenhum peixe ainda não Mas já já vou Arribar aí Vou ver aí É bastante grande hein Cular Casa Cular Minha mãe tá bem Ele deu sim É É Isso aí Ó gente Tá Tô na rede aí Pegar peixe Já pegou pial Traíra Caralho Agora vai pegar mais Passou a pedra Pescador Pescador A canoa dele tá ali parada Ele fez Pitalo de coco Meu amor Ser um índio Ele amarrando Daqui a pouco ele vai tirar Engestadu de peixe Não tem que fazer certo Os peixes saírem De dentro Dos peixes Aqui ó Os peixes estão parados pra cá Tem que mexer Que é pra Ficar fininho Ficar matado Todo mundo Ele tá pegando aí Tá afundando Tá afundando Tá afundando Vai amarrar onde Lá né Chegando na azar Pega a canoa menino Que aí vai afundando Chegou outro Segura Não jacaré não Antilápia Antilápia Eita Tá lá longe Muita água Muita água Dentro desse Cocal Que é o nosso Terreno Uma parte Cheia de mato Bateu um Vem aqui Arrmou a rede Lá é ele De lá pra cá Nadando Ele já bateu o peixe Vem aqui Lá é ele Ó Ía O que é isso? 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 O que é isso?